Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui sou eu, o site Valentin, que faço live todos os dias aqui no YouTube às 10 horas da tarde E neste vídeo nós iremos falar sobre a nova proposta, o novo jogo da Hares Para quem não sabe o que é Hares, é a mesma empresa de Paladins, Rogue Company, Realm Royale e Smite Então eles trouxeram o Divinity Knockout, que é um jogo de luta, eu joguei no beta fechado, eu joguei com alguns amigos no beta fechado Achei o jogo bem divertido, então vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser o jogo Lembrando que ele vai ser de graça, vai estar em todos os lugares, como no Playstation, vai estar também na Steam e na Epic Games Ainda não sabemos se vai lançar para celular, então vamos esperar para ver Vamos verificar aqui os dois trailers dele, tá certo? Vamos lá? 3, 2, 1 e... Muito fofinho, né gente? Então daqui já dá para ver mais ou menos do que se trata esse trailer que acabou de aparecer, né? Como vocês podem estar vendo aqui embaixo, vai estar na Epic, vai estar na Steam, Xbox Series, XS, PS4 e PS5, tá certo? Basicamente é o seguinte, é um jogo de luta, que lembra bastante multiversos, lembra bastante Brawlhalla e acho que deve ter um da Smash Bros, alguma coisa, né? Não sei, no qual vai ser um jogo de plataforma onde você vai ter que empurrar batendo nos inimigos fora do mapa Então, lembrando que o jogo vai ser 1 contra 1 e 2 contra 2 Só que a diferença, como a gente pode estar verificando aqui no início, é que vai se passar no mundo do Smite, né? Os personagens do Smite, os deuses do Smite Como podemos ver aqui, ó Isso aqui é o Suzano, né? Para quem joga Smite sabe disso Depois entra o Hércules e empurra ele para fora E depois acontece alguma coisa que é relacionada ao mapa, né? Que empurra ele também para fora Ok, vamos verificar agora o trailer, tá certo, gente? Vai estar em inglês, infelizmente, não vi que não tem nem dublagem, óbvio, né? E não vai ter nem na agenda, isso é muito triste também Oi, pessoal, meu nome é Alex Eu sou Alex, eu sou Alex, eu sou Alex E eu não E nós estamos de Redbeer Games, um novo estúdio de Hi-Rez Bem, não é que isso é um novo estúdio A Hi-Rez, ela tem vários estúdios Tem o Evil Mojo, o Elvio Mojo para o Paladins Tem o do Smite, que eu já esqueci o nome E tem o do Hulk Company, Ham Royale, beleza? Esse aqui é o estúdio novo, que é o, acho que é o Redbeer Games Ou é, Redbeer, acho que é o Redbeer Games, que é de cerveja, eu acho E vamos lá, gente Isso é verdade Ó, falou francês, falou francês aqui, ó E Atlanta, para dar um primeiro look no novo jogo Espera, você pode falar inglês todo o tempo? Sim Não, não Então, tipo, eles vão mostrar aqui, né, sobre o jogo Vai estar separado em dois lugares, e Brickton em outros lugares Dois lugares, aliás, né? E um lugar que fala inglês e outro que fala francês Aqui é o turno, que a gente já ver ficou anteriormente, né? O mini trailer Agora vai mostrar um pouco as gameplays e outras coisas, né? Welcome to Divine Knockout A world of mythological multiplayer mayhem When we're making TKO, we ask the question What if... Oh, the nats are Leo Give me a chance Don't give the nats Oh, you're gonna play Free for all Whoa Did you just make that up? Isabel Brawl Free for all Divine Knockout is a third-person physics brawler What the f*** is a physics brawler? Mm-hmm It's kind of a new thing We made it up We were inspired by platform fighters Where you need to knock out your opponent out of the level But we wanted you to experience it in third-person Right in the middle of the action Kind of like how Smite took the 2D top-down MOBA And turned it into a 3D action MOBA Exactly Except we didn't stop there We're bringing together third-person brawler combat And a vibrant, stylized world of gods and mythology Inspired by our game Smite This is a world with expressive characters And destructible environments Full of hype moments Impactful abilities Big ults Playmaking moves And close calls We wanted everyone No matter your skill level To be able to hop in and play The gods of TKO each have a unique moveset But we wanted to make it easy for all players to jump in Each ability is mapped to a single button So you can feel powerful without having to memorize complex moves What can a button mash? Sure You'll embarrass yourself and you won't win But you can DKO is all about timing, positioning And moment-to-moment choices Not helping complex moves So whether you're playing an ARK 1v1 tool Or 3-3 experience that lets you adventure across different game modes and maps with your friends We want you to be juggling foes Not struggling with controls Did you just try to rhyme foes with controls? That sounds better in French DKO is launching on PlayStation, Xbox and PC later this year But that's not all We'll be supporting full cross-play and cross-progressing That means you can play with your friends on any platform And have your progress and purchases transfer No matter where you're playing And even better, you won't need to wait long to play Divine Knockout launch is later this year But you can sign up for Alpha today Head over to DivineKnockout.com Sign up for our Alpha and be one of the first to play And be sure to follow us and DKO game for more updates as we head into our launch later this year Okay, let's go guys I'll pass all the information to you now Okay, let's go 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 personagem pra dentro do jogo, vocês podem estar verificando essa parte aqui do vídeo, tá certo? Eu achei interessante, porque o jogo é muito bonito, ele é muito divertido. Eu não joguei tanto, tanto, tanto no beta, porque, além de ser alfa, não gosto de jogar jogo alfa, simplesmente não tinha tanto conteúdo, entendeu? Ó, a Nemesis, gente, a Nemesis ali, é? Ó, a gente consegue verificar aqui em cima a Izanami, isso aqui parece ser a Nemesis, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, ó, tem alguém girando aqui, é o Thor, ok? Essa pessoa aqui é quem? É o Rearto com skin? Mas ali em cima a gente consegue verificar a Izanami, né, ó, a Izanami aqui em cima, mas dentro do jogo ela não aparece, né? Não, não aparece. Então, tipo, eu acho que vai ser muito interessante, vai ser legal, eu joguei multiversos, gostei bastante multiversos, mas esse jogo que vai ser relacionado ao Smite vai ser em 3D e isso que vai ser mais interessante, você vai conseguir ver mais de perto o personagem, vai bater mais de frente assim, né, vai ver as coisas melhor. Então, basicamente é isso, comenta aí no chat se você vai jogar ou não, pra quem não sabe onde tem que fazer a sua inscrição, é o seguinte, eu vou deixar aí pra vocês esse link aqui embaixo, tá certo? Esse link, basicamente pra você se inscrever, vai estar em inglês, mas é bem simples, coloca seu nome, exemplo, Jabuticara, botar seu e-mail, qualquer e-mail, e coloca a plataforma que você vai jogar e também a sua região, a gente tem Américas, tá certo? Eu vou jogar na Steam, então, tipo, você é mais de 18 anos, me enviar materiais, e confirmar que eu não vou fazer live ou postar screenshot do jogo, lá lá lá. Então, tipo, esse teste que vai abrir, ele simplesmente não vai poder fazer live nem vídeo sobre o jogo, tá certo? Ah, tem português aqui em cima, ó. Então, ó, eu confirmo que não vou fazer transmissão ou postar imagens, captura de tela, vídeo dessa minha experiência com o teste técnico. Então, basicamente, é isso. Vai ter as redes sociais aqui embaixo pra vocês seguirem, tá certo? Todas as redes sociais daqui do jogo. E é isso, obrigado, galera, por assistirem até aqui. Se cuidem. E qualquer novidade do jogo, eu trago aqui também pra vocês, tá certo? Então, é isso. Beijo, beijo. E até mais.